Com as chuvas dos últimos dias, a situação do asfalto no Planalto Verde em São Carlos ficou crítica. Uma grande erosão se abriu na rua Capitão Rioichi Ueno. E além disso, ela não possui iluminação pública, o que dificulta a visão dos motoristas. Essa é uma das principais vias da região que liga o Planalto Verde com o residencial Itatiaia e ao Cidade Araci. Moradores temem o pior caso o problema não seja resolvido o quanto antes. A Prefeitura informou que o local foi sinalizado e a partir de hoje a manutenção seria feita. Quanto à iluminação, não tivemos retorno até o fechamento desta edição.